Então galera, família Magro Drink na área, hein? Hoje tem novidade pra você, hoje a gente vai rodar lá no Old Town, em Santo André. Bora pra lá agora! Aí, se liga no Old Town! Galera, tá muito louco essa parada, se liga no Old Town! Galera, tá muito louco essa parada! Ah, então! Promessa é dívida, olha onde eu tô! E é o seguinte, camarada! Ô, Jack, manda um sopinho pro meu brother, faz favor! A receita de hoje é o Tropical Gin! Sabe fazer o Tropical Gin? Sabe mesmo, tem certeza! Mas assim, não sabe e vai aprender agora, o meu Tropical Gin! O Tropical Gin do Joca! Vou precisar de gelo, bastante gelo. Eu vou ir mesclando, galera, o gelo com a laranja. Vamos lá! Isso aí, Talibã! Mas esse aqui, esse gin é maneiro, hein! Vou usar uma dose de gin, hein! 50 ml! E a casa tá bombando! Olha, irmão! Você tá bebendo, cara! Ô, cuidado! Prepara o pé de pano aí! E pra finalizar, Red Bull de frutas tropicais! Vou completar o foco, galera! E pra finalizar, olha! Cuidado, cuidado, cuidado! Pé de pano curtiu, galera! Pé de pano curtiu! E já foi pra balada! E é o seguinte, se você também curtiu, lança essa na sua balada que você vai se dar bem! E antes de mais nada, dá um like no vídeo, se inscreve lá no canal, mande suas sugestões! E é o seguinte, eu vou lá também que eu não sou de ferro, hein! Falou, galera! Que beber não dirija! Até mais! Abraço! 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 Obrigado.